Boa noite, presidente, vice-presidente, os colegas aqui presentes. Quero dizer que as obras de Brejão da Grota são presentes para aquela região, que estão muito lindas. Tem muita gente querendo ser o pai da criança agora, mas a gente sabe quem realmente consegue as coisas. E, como hoje, a sessão da Câmara, e depois terça-feira e domingo ao Dia das Mães, eu quero parabenizar, em nome da minha mãe, uma guerreira, a todas as mães desse município, todas que lutam pelos seus filhos, para educar, para ensinar o caminho que eles devem andar. Eu quero usar essas minhas palavras simplesmente só para agradecer. Se nós estamos aqui, é por nossas mães. Entendeu? E eu quero desejar uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado.